Olá pessoal, bem-vindo ao canal Anime Kids, eu me chamo Ana Dutra. Hoje eu tô trazendo o jogo da memória de vogais. Então pessoal, fica até o final comigo que eu vou ensinar a criar esse jogo, tá? Bora se inscrever, bora dar like, bora compartilhar e bora pro jogo! Olá pessoal, vou apresentar hoje pra vocês uma dica de como fazer um joguinho da memória das vogais. É bem fácil, tá? Acompanhe comigo toda a apresentação que nós vamos construir junto. Vamos ver. Então aqui eu tenho o número 1, jogo da memória, eu procuro onde tá a uva. Não está, eu fecho, eu fecho, a itaúva tá aqui, então tá aqui. Quando eu acho o parzinho, eu clico aqui na carinha e clico aqui na carinha. Então eu já achei um parzinho. Vamos ver o outro. O I é uma ilha, vamos procurar a ilha? Tá aqui. Tá? É o ovo, o ovo tá aqui. Se eu erro, não errei. Então vamos fazer errar, né? Pra ver como que é. Tá errado, então eu volto, volto e procuro o parzinho. Esse com esse, aí frente, esse. Agora esse com esse, então esse aqui é parzinho. Pronto. Então pessoal, esse é um joguinho, não é difícil, é simples, tá? Então eu tô dando dica mais pros professores que tá com alfabetização. É legal introduzir um jogo na aula, né? Fica muito mais divertida, mais divertida a aula. A criança participa mais. E fora os aprendizados, né? Que tem com jogos. Então vamos lá, vamos construir esse jogo junto comigo, tá? É lá, inserir um novo slide. Inserimos. Agora nós vamos desenhar um retângulo com os cantos arredondados. Aí eu clico nele, dou um CTRL D, aí eu duplico eles dois aqui, tá? Aí o que eu vou fazer? Esse aqui eu vou pôr fundo branco. Vem aqui em formatar, vou pôr fundo branco e vou colocar um contorno espessura mais grossa. E aqui, eu já vou arrumar aqui pra 88, vai ser o tamanho da minha letra, e vai ser Arial Black. Então eu vou escrever com a letra preta, vou escrever a letra A, certo? E aqui, eu vou deixar dessa cor mesmo, vou inserir um texto, que é o número 1. Que também eu vou deixar do mesmo jeito que o A. Arial 88. Certo? E agora eu vou desenhar uma carinha aqui, que vai ser o nosso gatilho. Vamos lá, inserir. Olha, aqui é o mesmo, já tá aqui em formatar, aqui ó. Rostinho feliz. Aí seleciono aqui, deixa aqui no cantinho. E vou mudar a cor, né? Pra parecer que não tá aparecendo nada. Com o amarelo. E se eu pôr um negritão aqui, ver se ele aparece mais. Então esse é o meu. Então eu vou mostrar como que é a animação, pra vocês entenderem. Olha lá, vamos lá. Vamos apresentar. Então aqui eu tenho o retângulo e o número. Vou clicar nesse número, vai abrir. Então, saiu. Se eu clicar novamente, eu entro. E se eu clicar novamente, eu saio. E se eu achar o parzinho, eu clico aqui, tá? Bora lá fazer. Então vamos lá. Vamos começar então a animação. Primeira animação, eu tenho que sair. Eu tenho que sair. É tipo assim, destampar. Ah, o jogo da maior. De sair da... Então eu vou dar um sugo na hora que eu sair. Só que nesse mesmo quadradinho, eu preciso que ele entre. Ele sai e ele entre. Então eu vou lá na animação. Vou adicionar mais uma animação. Na entrada, ele também vai dar um zoom. Tá? E nesse aqui, o que eu vou fazer nesse quadradinho? Esse quadradinho é que vai receber a tampa, né? Mas quando eu achar o outro figura que dá pra associar o A, a figura. O que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima dessa... Dessa carinha. Então vamos lá na animação. Eu só vou dar um ênfase. Tem aqui, ó. Chama ênfase. Eu vou dar a cor do objeto. Tá? Ele muda de cor. Tá? Então vamos colocar. Pronto. Eu já fiz a animação. Eu tenho três animações. Eu tenho a primeira animação que é a saída. A segunda é entrada. E a terceira é a ênfase que vai dar uma cor quando achar o parzinho. Então eu já fiz só a animação. Agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer o movimento. Então eu vou lá... Em animação, eu vou disparar o gatilho, né? Na onde? Então peraí. Tô selecionado tudo. Só posso selecionar esse. Esse aqui, ó. Tá vendo? Só esse. Animação, disparar. E ao clicar, em quê? No retângulo quatro. Tá? Agora, você viu que ele colocou um raiozinho aqui? Que ele já fez um. Agora eu vou pro próximo. Ó, gatilho. Ele já criou no quatro. Vamos pro próximo. Vamos lá. Animação. Disparar o retângulo três agora. Tá? Então nós fizemos isso. Quatro, três. Agora eu vou pra cá. Animação. Disparar. Tá vendo? Disparar. Ao clicar, posto feliz. Então aqui eu já tenho os três gatilhos que eu já fiz. Eu peguei a minha animação e já introduzi os gatilhos pra fazer o movimento. Agora eu vou jogar um em cima do outro. E já vou ver se... Vamos fazer o teste pra ver se tá certo. Então, entrada. Saída. Entrada. Ou quer dizer, saída. Entrada. Então, agora eu vou ver se tá... Ele escureceu quando acha o outro. Então, a partir desse daqui, eu já vou construir todos eles. Eu vou selecionar. E vou dar um Ctrl D. Ctrl D. Agora é só puxar aqui, ó. Opa. Ctrl Z, Ctrl Z. Volta de novo. Tá? Pera aí. Mas será que ele tirou? Aí ele tirou. Vou voltar um. Tá, os três gatilhos aqui. Vou jogar um em cima do outro agora. Tá? Vou pegar até um pouquinho mais pra baixo. Ctrl D. Então, vou pôr aqui. D aqui, próximo. Dois. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Um, dois, três, quatro, cinco. É o que eu preciso. E eu vou copiar todo mundo. Agora, vou fechar aqui o painel de animação. Deixa mais. Eu vou selecionar todo mundo aqui. É isso aqui, assim. Tem que tomar muito cuidado no que você mexe. Às vezes, você mexe, hum, tirar um, esticar um, você já ferra tudo, né? Então, às vezes, até é bom conferir. Selecionar todo mundo. Dá um Ctrl D. Aí, vem aqui. Clico, seguro e arrasto. Leva o aqui pra baixo. Tá bom? Então, já tenho todos aqui. Agora, é só mudar. Vamos ver se tá funcionando, pessoal. Porque é bom. Sempre dá uma olhadinha. Sempre acontece alguma coisa. Aí, ele tá. Tá. Tá funcionando. Se eu ver o último aqui de baixo, só pra dar uma olhadinha. Tá? Tá tudo funcionando. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mudar esse número aqui. Aqui tá um. Já ponho dois. Três. Opa. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Tá pequeno. Então, eu vou diminuir um pouquinho só esse aqui. Ele achou que ele tá muito grande. Diminuir só um bocadinho. Minutinho. Só um minuto. Aqui, ó. Pronto. Tá? Então, eu não vou mexer em nada. Vou deixar assim. Agora, o que que eu preciso? Mudar as figuras. Então, eu vou aqui destampar todo mundo. Tá tudo lá, né? Tá. Agora sim. Agora, eu vou mudar. Vou introduzir as figuras. Ah, não. Esqueci. A figura tem que ser no baldinho. Então, é aqui. Formatar. Imagens. Então, eu vou pôr. Eu tenho... O ponto tem jogo da memória das vogais. Então, eu tenho o abacaxi, que é o A. Posso pôr aqui. Ih, não. Peraí. Contra o Z. Tem que segurar a figura certa também, né, gente? O abacaxi, já põe aqui. Aí, tira essa letra A. Vou deixar o A aqui e o abacaxi aqui. Aqui, eu vou pôr a letra... Não, desenho. Um pôr bem desorganizado, pra não ficar muito colado no outro. A uva. Aqui, nós vamos inserir. O abacaxi e a uva já foi. Vou pôr a ilha. Aí, eu só tive a lua. Vou pôr aqui embaixo. Falta o ovo. O ovo. E o elefante. Vou pôr o elefante aqui. Peraí. O elefantão. O elefante. Pronto. Figuras inseridas. Agora, é só mudar aqui. Um A aqui. O B. O, quer dizer, o B não. O I. O I é de ilha. Vamos deixar aqui, ó. O I. O de ilha. Vou pegar E de elefante. Vamos pôr aqui. E. A uva. A uva. A uva. Vamos pôr aqui a uva. Então. O A. O uva. Falta o O. Vai tá bem pretinho. O de uva. Pronto. Agora é só tampar todos eles e vamos à animação. Vamos colocar o título, né, gente? Pronto. Aqui tá pronto. Nosso jogo da memória. Então, vamos apresentar, né? Ah, vamos pôr o título, né? Título. Será que ele já muda o título aqui? Pera um pouquinho só. Já vamos pegar esse aqui, ó. Pegar esse. A gente muda a cor. Já inserir aqui a fala. Jogo. 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 Tá. Memória. Das. Rogais. Certo? Vamos pôr tudo aqui numa linha só. Se quiser mudar de cor, pode mudar. Não tem problema. Fica bonito também. Um vermelhão. E aqui a gente também pode mudar o fundo, se quiser. Vamos ver se tem algum fundo que combina com esse. Ó, o azul ficou bonito, né? Vamos ver se deu certo. Então, agora é a hora da apresentação. Vamos lá. Se muda uma cor, então... Tá vendo? Ó, tem que ver que tá... Ah, vou fazer um teste. Infante não é. Uva. Uva. Fecha a carinha. Tá? Então, aqui tá pronto o nosso joguinho. Eu não vou testar todos, né? Mas... Acho que tudo deu certo. Se não deu certo, tudo é cópia, né? Então, pessoal... Então, pessoal... Aqui tá... Nosso jogo da memória. É... Então, pessoal... Fica... É... Não esqueça de... Pô, pessoal. Não esqueça de... Dar o like. Se inscrever no canal. E ativar o sininho, pessoal. Porque... Vai ter mais novidades aí. Eu tô com outros jogos, tá? Fica comigo. Me segue. Tá? Logo, logo eu já vou estar no meu Instagram. Que eu não coloquei ainda. Mas, obrigado por ficar comigo até agora. Um beijo. Pessoal, bem-vindo ao canal Anime Kids. Eu me chamo Ana Dutra. Hoje eu tô trazendo o jogo da memória de vogais. Então, pessoal... Fica até o final comigo que eu vou ensinar a criar esse jogo. Tá? Bora se inscrever. Bora dar like. Bora compartilhar. E bora pro jogo. Olá, pessoal. Vou apresentar hoje pra vocês uma dica de como fazer um joguinho da memória das vogais. É bem fácil, tá? Acompanhe comigo toda a apresentação que nós vamos construir junto. Vamos ver. Então, aqui eu tenho o número um. Jogo da memória. Eu procuro onde tá a uva. Não está. Eu fecho. Eu fecho. A itaúva tá aqui. Então, tá aqui. Quando eu acho o parzinho, eu clico aqui na carinha. E clico aqui na carinha. Então, eu já achei um parzinho. Vamos ver outro. O I é uma ilha. Vou procurar a ilha. Tá aqui. Tá? É um ovo. O ovo tá aqui. Se eu erro, não errei. Então, vou fazer errar, né? Vou ver como que é. Tá errado. Então, eu volto. Volto e procuro o parzinho. Esse com esse. Esse com esse. Agora, esse com esse. Então, esse aqui é parzinho. Pronto. Então, pessoal. Esse é um joguinho. Não é difícil. É simples, tá? Então, eu tô dando dica mais pros professores que tá com alfabetização. É legal introduzir um jogo na aula, né? Fica muito mais divertida. Fica muito mais divertida a aula. A criança participa mais. E aí, fora os aprendizados, né? Que tem com jogos. Então, vamos lá. Vamos construir esse jogo junto comigo, tá? É uma inserir um novo slide. Inserimos. Agora, nós vamos desenhar um retângulo. Com os cantos arredondados. Aí, eu clico nele. Dou um CTRL D. Aí, eu duplico eles dois aqui, tá? Aí, o que eu vou fazer? Esse aqui, eu vou pôr fundo branco. Aqui, em formatar. Vou pôr fundo branco. E vou colocar um contorno. A espessura mais grossa. E aqui, eu já vou arrumar aqui pra 88. Vai ser o tamanho do meu, da minha letra. E vai ser a Arial Black. Então, eu vou escrever com a letra preta. Vou escrever a letra A. Certo? E aqui, eu vou deixar dessa cor mesmo. Vou inserir um texto, que é o número 1. Que também, eu vou deixar do mesmo jeito que o A. Arial 88. Certo? E agora, eu vou desenhar uma carinha aqui, que vai ser o nosso gatilho. Vamos lá, inserir. Olha, aqui é o mesmo. Já tá aqui em formatar, aqui, ó. Custinho feliz. Aí, seleciono aqui, deixa aqui no cantinho. E vou mudar a cor, né? Pra parecer que não tá aparecendo nada. Com o amarelo. E se eu pôr um negritão aqui, ver se ele aparece mais. Então, esse é o meu... Então, eu vou mostrar como que é a animação, pra vocês entenderem. Olha lá, vamos lá. Vou apresentar. Então, aqui eu tenho... O retângulo e o número. Vou clicar nesse número. Vai abrir. Então, saiu. Se eu clicar novamente, eu entro. E se eu clicar novamente, eu saio. E se eu achar o quadrinho, eu clico aqui. Tá? Bora lá fazer. Então, vamos lá. Vamos começar, então, a animação. Primeira animação, eu tenho que sair. Eu tenho que sair... Que é tipo assim, destampar... Ah, o jogo da maior. Saí da... Então, eu vou dar um zoom na hora que eu sair. Só que nesse mesmo quadradinho, eu preciso que ele entre. Ele sai e ele entra. Então, eu vou lá na animação. Vou adicionar mais uma animação. Na entrada, ele também vai dar um zoom. Tá? E nesse aqui, o que eu vou fazer nesse quadradinho? Esse quadradinho é que vai receber a tampa, né? Mas, quando eu achar o outro figura que dá pra associar lá a figura, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima dessa carinha. Então, vamos lá na animação. Eu só vou dar um ênfase. Então, tem aqui, ó, chama ênfase. Eu vou dar a cor do objeto. Tá? Ele muda de cor. Tá? Então, vamos colocar. Pronto. Eu já fiz a animação. Eu tenho três animações. Eu tenho a primeira animação, que é a saída. A segunda é entrada. E a terceira é a ênfase, que vai dar uma cor, quando achar o parzinho. Então, eu já fiz só a animação. Agora, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer o movimento. Então, eu vou lá. Em animação, eu vou disparar o gatilho, né? Na onde? Então, peraí. Tô selecionado tudo. Só posso selecionar esse. Esse aqui, ó. Tá vendo? Só esse. Animação, disparar. E ao clicar, em quem? No retângulo 4. Tá? Agora, você viu que ele colocou um raiozinho aqui? Que ele já fez um. Agora, eu vou pro próximo. Ó, gatilho. Ele já criou no 4. Vamos pro próximo. Vamos lá. Animação. Disparar. O retângulo 3, agora. Tá? Então, nós fizemos isso. 4, 3. Agora, eu vou pra cá. Animação. Disparar. Disparar. Ao clicar, posto feliz. Então, aqui, eu já tenho os 3 gatilhos que eu já fiz. Eu peguei a minha animação e já introduzi os gatilhos pra fazer o movimento. Agora, eu vou jogar um em cima do outro. E já vou ver se vamos fazer o teste, pra ver se tá certo. Então, entrada, saída. Entrada. Ou, quer dizer, saída, entrada. Então, agora, vamos ver se tá. Ele escureceu quando acha o outro. Então, a partir desse daqui, eu já vou construir todos eles. Eu vou selecionar. E vou dar um Ctrl D. Ctrl D. Agora, é só puxar aqui, ó. Opa, Ctrl Z, Ctrl Z, volta de novo. Tá? Pera aí. Mas, será que ele tirou? Ele tirou o botão. Tá, os 3 gatilhos aqui. Vou jogar um em cima do outro agora. Tá? Vou jogar até um pouquinho mais pra baixo. Ctrl D. Então, vou pôr aqui. D aqui, próximo. Dois. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Um, dois, três, quatro, cinco. É o que eu preciso. E eu vou copiar todo mundo. Agora, eu vou fechar aqui o painel de animação. Fechamento. Eu vou selecionar todo mundo aqui. Esse aqui é assim. Tem que tomar muito cuidado no que você mexe. Às vezes, você mexe num... Esticar um, você já ferra tudo, né? Então, às vezes, até é bom conferir. Selecionar todo mundo. Dá um Ctrl D. Vai ver aqui. Clico, seguro e arrasto. Levo aqui pra baixo. Tá bom? Então, já tenho todos aqui. Agora, é só mudar. Vamos ver se tá funcionando, pessoal. Porque é bom. Sempre dá uma olhadinha. Sempre acontece alguma coisa. Tá funcionando assim. Vamos ver o último aqui de baixo, só pra dar uma olhadinha, tá? Tá tudo funcionando. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mudar esse número aqui. Aqui tá um. Já ponho dois. Três. Opa. Quatro. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Tá pequeno. Então, vou diminuir um pouquinho só esse aqui. Ele achou que ele tá muito grande. Diminui só um bocadinho. Um minutinho. Só um minuto aqui, ó. Pronto. Então, eu não vou mexer em nada. Vou deixar assim. Agora, o que eu preciso? Mudar as figuras. Então, eu vou aqui destampar todo mundo. Tá tudo ar, né? Tá tudo ar, né? Agora sim. Agora, eu vou mudar. Vou introduzir as figuras. Ah, não. Esqueci. As figuras têm que ser no baldinho. Então, é aqui. Vou matar imagens. Então, vou pôr. Eu tenho... O ponto eu tenho em jogo da memória das vogais. Então, eu tenho o abacaxi, que é o A. Posso pôr aqui. Ih, não. Peraí. Ctrl Z. Tem que segurar a figura certa também, né, gente? O abacaxi, já põe aqui. Aí, tira essa letra A. Vou deixar o A aqui e o abacaxi aqui. Aqui, eu vou pôr. A letra... Não, desenho. Um pouco bem desorganizado, pra não ficar muito colado no outro. A uva. Aqui, nós vamos inserir. O abacaxi e a uva já foi. Vou pôr a ilha. Aí, eu só tirei a lua. Vou pôr aqui embaixo. Falta o ovo. O ovo. O ovo. E o elefante. Vou pôr o elefante aqui. E o elefantão. O elefante. Pronto. Figuras inseridas. Agora, é só mudar aqui. Um A aqui. O B. O, quer dizer, o B não. O I. O I é de ilha. Vamos deixar aqui, ó. O I. O de ilha. Pegar E de elefante. Vamos pôr aqui. A uva. Vamos pôr aqui a uva. Então. O A. O uvo. Falta o O. Vai tá bem pertinho. O de ovo. Pronto. Agora, é só tampar todos eles. E vamos à animação. Vamos colocar o título, né, gente? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Aqui tá pronto. Nosso jogo da memória. Então, vamos apresentar, né? Ah, vamos pôr o título, né? Título. Será que ele já muda o título aqui? Pera um pouquinho só. Já vamos pegar esse aqui, ó. Pegar esse. A gente muda a cor. Já inserir aqui a fala. Jogo. Jogo. Tá. Na memória. Das rogaios. Certo? Vamos pôr tudo aqui em uma linha só. Se quiser mudar de cor, pode mudar. Não tem problema. Fica bonito também. O vermelhão. E aqui a gente também pode mudar o fundo. Se quiser, vamos ver se tem algum fundo que combina. Que se... Ó, o azul ficou bonito, né? Vamos ver se deu certo. Então, agora é a hora da apresentação. Vamos lá. Segundo uma cor, então... Ó, quer dizer que tá... Ah, vou fazer um teste. Infante não é. Uva. Uva. Fecha a carinha. Tá? Então, aqui tá pronto o nosso joguinho. Eu não vou testar todos, né? Mas... Acho que tudo deu certo. Se não deu certo, tudo é cópia, né? Então, pessoal... Aqui tá... Nosso jogo da memória. É... Então, pessoal, fica... É... Não esqueça de... Pô, pessoal, não esqueça de dar o like. Se inscrever no canal. E ativar o sininho, pessoal. Porque... Vai ter mais novidades aí. Eu tô com outros jogos, tá? Fica comigo. Me segue. Tá? Logo, logo eu já vou estar no meu Instagram. Que eu não coloquei ainda. Mas obrigado por ficar comigo até agora. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.